Olá, gente! Hoje eu vou gravar uma gameplay de Five Nights porque eu quero. Eu nunca joguei esse jogo, eu acho que vai dar merda. Então tá, né? Você não me assusta, coelha. Oi, coelha. Aita, porra. Basta esse som. Alô? Eu não entendo nada que você disse, cara. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Bicho. Eu não tô entendendo nada. Cadê? Aham, aham, aham. Eu acho que eu não podia fazer isso. Eu acho que deu merda. Alguém? Alô? Ainda sem entender nada. Alô? Alô? Eu acho que eu tive que jogar. Ver uns vídeos antes de jogar, vai dar merda. Alguém? Olha que bem, gente. Mano. Não tô entendendo nada. Aham... 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 Cadê você? Cadê você? Cadê você, bicho? Agora que eu aprendi a mexer com o moço. Tá bom. Uhum. Bem louco. Entendendo nada. O que? Nada, 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 nada. Não tem porra nenhuma. Olha, eu vi um negócio. Não, não é nada. Mano, não tem nada. Tá parecendo Five Night 1. Eita. Ah, tá. Eita. Que isso? Tô com medo agora. Tô com muito medo. Pera aí. Eita. Vai. Eita. Vou tomar um susto agora. Tá. Vamos. Vamos ver... Não sei, não tem nada. O que que é isso? Não sei. Hum... Então... Mano, esse vídeo tá ficando chato. Tem um pouco de ação. Eu vi um negócio. Por eu que sou muito cego. O que que eu faço? Acho que na próxima vez eu vou jogar o cátero. O quáttero. Tá muito inserção. Vamos. Tuts, 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 tuts. Tuts, tuts, tuts. Tuts, tuts. Alô. O que é isso? Peraí, o quê? Tá bom. Vou mexer aqui. Primeira vez que eu mexi nesse negócio. Eita, deu uma erda. Tá piscando. O que foi? Alô. Tô ficando com medo. Para. Oi, bicho. Ele tá do meu lado. Eu vou morrer. Amém. Peraí, eu vou tocar o... Deu erro. Vamos. Consertou. Minha amiga, ela só ficava assim. Oi, lindo. Amém. Tinha que acontecer alguma coisa. Nem tomei susto. Que merda, né? Eu sei que seria mais legal. Tá bom, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, dá like. Não teve nenhuma porra nenhuma. Eu pensei que foi de uma tia essa mais legal. Mas... Não. Deu merda. Então é isso, gente. Falou pra vocês. Tchau. Tchau, tchau.